Poxa, tá vendo? Um monte de make e ainda não tem o negócio. Oi, gente! Então, vamos com vocês! Seguinte! Estúdio Novo merece um desafio daqueles invadindo as gavetas, já que eu tenho um novo armário de makes belíssimo. Se você ainda não viu, assiste o tour, Arrumando o Armário, tem tudo aqui no canal. E aí, uma seguidora me deu uma ideia genial. E eu pensei, tem que ser esse o primeiro desafio aqui no novo estúdio, que é fazer uma maquiagem com as letras Estúdio Novo. Tô muito empolgada. Vai ser difícil, tá? Ou não tem muita marca, não. Tava aqui pensando, não tem quase nenhuma, na verdade. Pode ser que eu me dê mal? Pode ser. Mas vocês vão invadir as gavetas comigo e eu tô muito animada pra isso. Então, bora pro vídeo! Estúdio Novo tem 10 letras e eu vou usar 10 produtos, então eu já vou começar com a base, que tem que começar pela S. Na verdade, poderia ser Estúdio ou Estúdio. Eu acabo sempre falando Estúdio, sei lá porquê. Então, a gente vai um Estúdio, porque foi inclusive como a Thalita, minha seguidora, colocou no comentário, tá? Então, a gente já vai começar com a letra S. A gente vai cortar o E, vamos americanizar o negócio. E vai ser Estúdio com S. Então, a primeira letra é S. Será que eu tenho base com alguma marca que comece com a letra S? Vamos lá! Pra quem ainda não viu meu armário de make, está aqui maravilhoso, meu sonho. E vamos invadir agora a gaveta de bases. Olha, a primeira marca que me vem na cabeça com essa... Nossa, acabei de ver Sugar Rush, que é uma... Tipo uma submarca da Tarte. Mas eu pensei na Shiglam. Eu acho que é essa daqui, ó. Olha só! Temos base da Shiglam. E eu posso procurar outras, mas faz tempo que eu não uso essa base. Então, eu pensei em usar ela mesmo. Vocês lembram de alguma outra com a letra S? Me ajudem, comentem aqui embaixo. Eu tenho a base Complexion Pro. Eu sei que... Ah, inclusive, tem uma outra da Shiglam. Acabei de lembrar que ela é, tipo... Uma inspiração daquela da KVD, a Good Apple, sabe? Mas vamos nessa, tá? Essa é na cor Fair. Vou tentar espalhar... Eita, acho que ela é rebocão, hein? Não lembrava como ela era. Mas vamos lá. Vou tentar espalhar bem. Ela parece ser clara. Não vim falar que é do meu tom, porque ela tá clara. Não, gente, tá clara. Tá clara. Não vai dizer que tá clara pra mim? Pois é, não sei. Ai, me arrependi de não ter trocado por aquela outra, que eu acho que eu ia gostar mais. Essa daqui eu achei ela muito grossa. Fazia tempo que eu não usava, não me lembrava direito como que ela era. E não tenho mais amado base assim. É, até que espalhando ela tá da minha cor. Ô, Deus. Milagre a gente ainda não tá fazendo, né? Colocar um tiquinho aqui no pincel. Tô usando o pincel da Mari Maria. É maravilhoso esse pincel. Gente, assim, eu me planejei zero pra esse vídeo. Eu não faço a menor ideia se eu vou ter os produtos ou não. Mas vamos lá. A próxima é a letra T e vai ser corretivo. Marcas... Ah, já sei, Tati. Que mais? Com T? To face it? Olha, T é uma boa letra. Vamos lá pra gaveta de corretivo, então. Aqui é a gaveta de corretivos. Essa daqui ainda tá um pouco bagunçada. Eu não arrumei. Eu gosto de separar corretivo nacional com corretivo importado. Pra questão de logística mesmo. Quando eu preciso fazer algum trabalho. Ou quero testar algum produto diferente. Pelo menos eles ficam separadinhos. Não é nem tipo, ai, separar. Porque eu gosto de usar um ou outro. Não é isso. É só pra, na minha cabeça, fazer mais sentido, sabe? Mas, enfim, vamos caçar aqui. Já vejo o da Tarte. Mas, eu pensei em usar aquele novo, novo, né? Da Too Faced. Ah, tá aqui, ó. Esse aqui. Acho que eu vou usar ele. Que é um corretivo mais hidratante. É o Born This Way Ethereal Light. Tá tão incrível gravar esse tipo de vídeo agora. No novo estúdio com esse novo armário. Juro, eu tô nas nuvens. Porque tem muito mais espaço. Tá tudo muito mais organizado. E eu tô de olho na galera que comentou que não dava três meses pra isso daqui. Tudo ficar babarrotado de make. Tô brincando, porque eu perguntei, né? Eu sei, eu sei que conforme eu for recebendo e comprando novas makes. Eu preciso organizar. E quando começar a ficar cheio demais, tirar, né? Porque muitas vezes, o que que acontece? Muitas vezes eu recebo, por exemplo, várias cores de um produto X. Por exemplo, uma coleção de blush. Tem marca que manda todas as cores. Todas as cores de blush, iluminador e etc. E às vezes, eu acho algumas cores bem legais. E mesmo eu sabendo que eu não vou usar tanto quanto a cor que eu gosto mais. Eu gosto de ter, de guardar. Porque é importante também ter outras, sabe? Ainda mais que eu trabalho com isso. Muita gente, principalmente lá no TikTok, fica falando... Nossa, ela nunca vai conseguir usar tudo isso. E não sei o quê. Quanto desperdício. Blá, 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 blá. Mas lá as pessoas não me conhecem, né? Tipo, muita gente não sabe que isso é o meu trabalho. Como que eu vou gravar meus vídeos de desafio se eu não tiver várias opções? Eu prefiro não comentar. Mas assim, eu compro bastante coisa quando eu viajo. Mas eu recebo muita coisa aqui também, sabe? Então assim, eu sempre faço uma limpa de tirar coisas que eu não uso tanto. Que tá perto do vencimento. De passar pra frente, mandar pra amigas. Dou pra seguidoras também. Quem me segue lá no Instagram sabe disso. Vou passar só mais um tiquinho. Mas enfim, eu tô amando gravar esse vídeo aqui. Sério. Porque como tá tudo concentrado em um único lugar, fica tão bonito visualmente. Eu lembro que lá no outro a penteadeira ficava uma bagunça. Porque eu colocava muita coisa em cima da penteadeira, né? Sabia que eu não ia usar pra outra coisa. Então aqui não tem. Pelo menos eu acho que não vai ter. Tipo, o problema é de eu ficar acumulando coisas em cima pra guardar depois. Porque ali eu já coloquei na minha cabeça que a parte de cima é decoração. Que eu não posso colocar nada além de decoração ali em cima. Porque senão vai virar uma zona também, né? Corretivo com a letra check... Corretivo com a letra check... Corretivo com a letra T, check. E agora, isto... U! Nossa, U é muito difícil. Agora o quê? Pó. Putz. Pó. Pó com U. Fudeu. Ó, vocês já vão se familiarizando comigo. A galera que acompanha a organização desse armário lá no outro vídeo sabe mais ou menos o que que tá em cada gaveta. Eu ainda não passei os iluminadores pra gaveta de blushes líquidos. Iluminadores líquidos pra blush líquido, etc. Que a gente vai juntar tudo nessa gaveta aqui. Mas ainda não fiz isso. Tá, vamos lá. Essa daqui é a gaveta de pós. U, gente. Pelo amor de Deus. U. Eu até acho que tem uma marca que se chama Uma Beauty. Uma coisa assim. Só que eu só tenho um batom e uma paleta dessa marca. Pó. Nossa, pó vai ser muito complicado. De verdade, eu acho que eu não vou ter. Hourglass One Eye. One Size com U. Tá, controle esse janai, né? Urban Decay. Aqui. Urban Decay. Tipo, eu vi aqui, ó. E eu fiquei pensando. Ai, que marca é essa? Que marca é essa? Urban Decay. Eu tenho outro pó. Aqui. Hum. Tenho dois. Eu vou usar os dois. Esse daqui é uma miniatura. Ele nem existe mais esse pó. Eu nem me lembro se ele continua bom. Mas vamos lá. Vamos tentar usar. Qualquer coisa eu tenho outra opção. Que cagada Urban Decay, gente. Não tô me acreditando ainda. Eu jurava que eu ia vir falar. Putz, não vou conseguir selar pele com pó. Mas deu tudo certo. Toda vez que eu saio ali desse armário, eu fico tão feliz. Juro. Vocês não têm noção do quanto eu tô feliz. Eu sei que eu tô repetitiva. Eu sei que eu já falei isso em vários vídeos. Eu sei que eu já falei isso nesse vídeo. Mas eu tô amando esse armário. Juro. Juro que vocês não têm noção. Não consigo fingir costume. Aguardem muitos vídeos de desafios, tá? Porque o que eu quero é invadir esse armário com vocês. Porque ele tá do jeito que eu sempre quis. Cara, volta o canal. Volta uns vídeos, sei lá, de 5, 6 anos atrás. Que eu fazia esse tipo de desafio. Eu acho que eu comecei há uns 6, 6. Há uns 5, 6 anos atrás, né? Vídeos assim. Vocês vão ver as gavetas que eu tinha. Tipo assim, a quantidade de opções de cada item que eu tinha, sabe? Vamos lá. Esse pó, eu não me lembro se ele é bom. Eu tenho uma leve impressão de não gostar tanto dele. Mas vamos lá. Vou primeiro passar só nesse olho. Porque é importante tirar tudo que ficou acumulado nas linhas com a esponjinha. Aí eu vou pegar essa esponjinha da Ruda. Ela é muito fofa. Ela é num formato de coração. Vocês já viram? Nossa, eu ia falar. E que tal fazer uma maquiagem só com coisas que tem formato de coração? Mas também já é exagero, né? Tipo, eu não tenho base, corretivo. Eu tenho o quê? Um blush? Tipo, batom que tem coraçãozinho na ponta. Mas enfim, não vou dar ideia pra vocês, né? Senão depois eu é que me ferro. Hum, bacana. Vamos relembrar sobre este pó. Por que eu não gostava dele? Ele é bom. Ele é bem fininho. Dá um efeito blur belíssimo. Por que eu não gostava? Bem aqui nesse cantinho do nariz ficou estranho. Mas pode ser a compatibilidade com a base também. É, assim, não é meu pó favorito, mas não é um pó ruim. Só que eu acho que ele saiu de linha. Se eu não me engano, eu comprei isso daqui num outlet lá de fora. Sabe, tipo, outlet Catarina que tem aqui em São Paulo ou em outros lugares? Tem o outlet da Sephora. E aí eles vendem produtos que estão saindo de linha. É por um preço bem, bem mais barato. Ou enfim, produtos com cores que não saem tanto. E você consegue, tipo, comprar uns produtos incríveis por um preço muito bom. E foi o caso desse daqui. Infelizmente, Urban Decay não vende mais aqui, né? Que tristeza ter perdido essa marca. Agora eu vou vir com o pó compacto All Nighter. Que é um pó que é pra deixar a make à prova d'água. Eu não uso ele tanto porque a cor fica um pouco escura pra mim. É um pó pra selar a prova d'água. Vou pegar um pincelzão assim, ó. E espalhando principalmente nas regiões onde eu concentrei aquele pó solto. Meu, e cara, eu não lembrei de Urban Decay logo de cara. Por isso que eu pego os produtos e vou falando as marcas em voz alta. Pra ver se eu me toco de alguma make. E volta... De alguma marca, né? E volta e meia alguém comenta. Jana, tinha marca X que você tem e você não viu. Mas aí é tarde demais, né? Mas é importante vocês comentarem porque aí eu fico ligada pros próximos. Ou não. Porque minha memória não é lá muito boa. Mas enfim, comentem, tá? Vocês me ajudam assim. Estúdio. Agora D. D, eu acho que tem muitas opções. E aí a gente vai pra contorno ao bronzer, tá? Qualquer um dos dois. Em pó, né? Porque não vou cagar essa maquiagem. E se tiver cremoso, não vou usar. Vai ser em pó. Ó, segue uma sequência aqui. Corretivo, pó e aqui é bronzer e contorno. Vamos lá. Com a Estúdio D, né? Eu que já tinha esquecido. D, eu pensei em Dylos, mas eu acho que eu não tenho Dylos. Ai, Jesus. Bruna Tavares. Esse daqui fiz de x-fórmulas com P. Ah, tem Oceane também, ó. Putz, será que não vai ter contorno com D, gente? Mac, Too Faced. Dylos, cadê? Cadê o contorno aqui? Ah, tem esperança aqui, ó. Nessa gaveta de paletas, que tem paletas pra pele também. Será? Tarte, Urban Decay, Bruna Tavares, Marília Mendonça, Vizela. Ferrou. Poxa. Tá vendo? Um monte make e ainda não tem o negócio. Com D. Caramba. Cadê as marcas com D? Nossa, acabei de lembrar de Dior. Não tenho também. A única coisa que eu tenho, acho que é base e iluminador e batom, mas enfim. Tá, próximo. Cai a letra, cai o produto. Agora, I, né? Estudio. Bom, vou ver só a gaveta de blush em pó. Ah, e aqui, ó. Innisfree. Já achei uma. Não me lembro de outra com i. Essência, caleidos, avon, boca rosa, fran, avon. Ah, que mais? Que mais? Não tem outra opção? Não que, né? Eu não queira usar esse, eu quero, mas eu queria entender, né? Olhando aqui, eu acho que só essa opção mesmo. Engraçado que tá aí um produto que eu até tinha cogitado em tirar da minha coleção, porque eu não uso tanto ele, é um produto diferente, não que ele seja ruim, mas é diferente. Por exemplo, ele vem essa tampinha aqui embaixo com uma almofadinha pra você espalhar. Não é a minha forma favorita de usar ele, porque assim, eu acho que ele fica muito marcado. Então, eu acho que ele ocupa muito espaço, porque o blush em si é pouquinho, né? Vem, tipo, é só um pouquinho assim. E aí, esse espaço todo de baixo ocupa um espaço desnecessário. Mas aí, eu arrumei tudo aqui e pensei, ah, de boa, vai dar pra deixar ele ali tranquilão. E ele fez diferença, viu? Se não fosse esse produto, talvez eu não teria nem blush. Então, por isso que às vezes, eu deixo alguns produtos pra eu ter o que usar nesses vídeos de desafio, sabia? Porque ou é a cor, ou é o nome da marca, enfim. Pô, não teve contorno, bronzer, mas pelo menos teve um blushzinho, né? Eu nem ligo de ficar sem contorno, mas um blush, nossa. Se eu ficasse sem blush, ia doer o coração. Ai, que vida difícil! A próxima letra é O, e o próximo produto é pra sobrancelha. Porque eu tô seguindo mais ou menos a mesma regra que eu sempre uso pras maquiagens, de, por exemplo, passar o iluminador depois do olho, antes de fechar a make com o batom. Então, eu já fui pra sobrancelha, e agora é O. Difícil, hein? A gente tava naquelas gavetas, agora a gente vem pra cá, porque aqui estão os produtos para sobrancelha com O. Ai, meu Deus, isso vai ser difícil, porque tem oceane, mas, por exemplo, eu não tenho nada do oceane pra sobrancelha. Ah, talvez a Kishiglam, Petriquita, Revolution Essence. Será que eu não vou ter nada com O? Ai, meu Deus, One Size! One Size, eu não tenho nada da One Size pra sobrancelha. Ah, não tem mesmo! Tá aí uma categoria de produto que eu não tenho muitas opções. Quer dizer, tenho. Tá, eu tenho. Mas comparado a outros, eu não tenho tanto. Não é algo que eu costumo comprar muito também. E as marcas também não lançam enlouquecidamente produtos pra sobrancelha. Mas, enfim, não tem. Não vou poder fazer minha sobrancelha no máximo. Vou dar uma escovadinha assim, ó. Dá uma ajuda, mas, né? Aqui, por exemplo, que eu tô com uma mega falha no início da sobrancelha, não vou poder preencher. Nem deixar com gelzinho. Nada. Nada. Ferrou! Tá bom. Caiu a letra, caiu o produto. O próximo já vai pra nova palavra, que é novo. É sombra. Então, com N. Nossa, muito fácil, né? Acabei de lembrar de Nars, por exemplo. Então, sim, a gente tem. Temos opções. E vamos procurar. Antes de eu ir pras gavetas de paletas e etc, eu quero ver nessas gavetas que eu coloquei produtos novos se tem alguma coisa pros olhos, tipo delineador, sombra, com a letra N pra eu usar. Deixa eu ver. Aqui a gente tem... Intense, Essence, Catrice, tem Dalla. Bom aqui, nada que é mais Colourpop, quem disse perenice e tudo mais. Tem uma paletinha da Pat McGrath, da Huda, mas nada com N. Deixa eu ver aqui embaixo, que aqui eu tenho bastante paleta. Tenho uma paleta nova da Nars, novíssima, pra gente usar juntas. Não, perfeito, né? Não, juro, eu achei que eu já tinha usado. Eu não me lembrava que tava aqui nessa gaveta ainda. Eu fiquei, tava aqui pensando, né, em outras marcas, porque Nars foi a primeira que eu falei e é a que eu vou usar, mas tava pensando em outras marcas com N. Eu pensei na Nina Secrets, né, só que é uma collab, uma coleção com a Eudora. Mas me contem, eu acho que eu já pedi isso pra vocês, eu não me lembro. Valeria Nina Secrets, por exemplo, como marca? Eu acho que sim, né, porque é uma marca também. Afinal, é uma coleção dela. Eu, se eu não tivesse nada, por exemplo, da Nars, eu usaria. Se eu usasse Nina, vocês iam achar o quê? Ou vocês acham que é tipo Eudora e pronto? Comenta aqui embaixo. Bom, essa paleta aqui, olha que especial. Eu ganhei ela, quando é que foi? Acho que foi no Hot Now da Sephora, que é um evento que eles fazem pra mostrar todas as novidades de fim de ano. Na verdade, acho que acontece umas duas vezes por ano, né? Mas as novidades pro próximo semestre. E aí, eu ganhei essa paleta e eu ganhei mais alguma outra coisa. Tem vídeo testando essas maquiagens que eu ganhei no Hot Now da Sephora, vou deixar o link aqui, que são novidades mesmo, que estão chegando, que já chegaram, presentes de fim de ano e etc. E eu lembro que eu ganhei várias paletas, eu acho que eu usei a da Anastasia Beverly Hills naquele vídeo, e ficou a da Nars. E foi perfeito, né? Que aí agora eu vou poder usar nesse vídeo. Gente, olha que cor mais linda, que cores lindas, né? Eu quis dizer de combinação de cores lindas e super versátil, né? Nossa, amei. E a qualidade, eu amo a qualidade das paletas da Nars. Vamos lá usar, então. Nossa, tô muito empolgada. Eu acho que eu vou usar esse rosinha aqui em toda a pálpebra. Vou pegar primeiro com um pincelzinho de aplicar sombra. Minha pálpebra tá tipo mega selada com aquele pó da Urban Decay. Vamos ver se vai fixar, porque às vezes precisa de um fixador, né? Porque pra sombra ficar mesmo, é interessante que a base esteja um pouco mais molhadinha. Mas não, ó. Não tá aquela loucura de pigmentação, mas ela tá funcionando. Eu pensei em passar assim em toda a pálpebra, esfumar ao redor. Ai, eu tô sentindo que ela tá ficando muito lavada. Eu acho que eu vou passar um primer. Pra eu não fugir aqui da letra N, eu peguei um primer da NYX, tá? É um primer... É uma base de sombra. Ai, eu acho que vai dar uma cagada. Mas vamos fazer desse olho aqui pra ver se vai ter diferença. Vou pegar com um pincelzinho assim de corretivo. Pronto, apliquei. E agora a gente vem com a sombra aqui por cima. Ah! A cor veio bem mais intensa. Na verdade, nem queria tanto assim também, né? Mas agora já foi. Mas engraçado que esse pó da Urban Decay que eu usei, ele deixa uma sensação tão aveludada na pele. E eu não sei se também porque eu usei aquele outro pó à prova d'água, mas a sensação é que deixa a pele muito aveludada e que não vai absorver nada. Tipo assim, nem uma gota de água quem dirá uma sombra, né? Em pó. Então eu acho que tem muita relação. Porque as paletas da Nars tem sempre uma qualidade muito, muito boa. Mas ó, aqui desse lado já ficou bem mais pigmentado do que desse. Inclusive, é uma ótima dica. Você pode usar corretivo. Eu até tinha pegado o corretivo da Nars aqui. Que você pode tranquilamente usar como uma base de sombra. Porque daí ela fica mais grudentinha, vai fixar mais, né? A maquiagem vai durar mais e vai ficar mais pigmentada. Bom, vou adicionar um pouquinho aqui nesse olho. Ó, vou deixar bem esfumadinho. E agora eu quero escolher uma dessas sombras. Eu só não sei qual. Tipo, essa daqui... Meu Deus, tá muito linda. Essa também... Chique essa. Essa daqui também tá muito bonita, olha. Mas essa daqui eu acho ela mais comum. E aí tem a dourada. Que também é muito bonita. Chique. Eu vou dessa. Porque eu achei a mais diferente essa daqui. Eu posso fazer uma mistura também desses dois. Acho que esses dois vão ficar legal. Eu vou primeiro pegar com o pincel. Pincel. Pra concentrar mais aqui nesse cantinho interno. Acho que não vai fixar muito, né? Vamos de dedo mesmo. Por cima dessa sombra, eu não achei que ficou incrível. Tipo... Meu Deus! Mas é uma cor muito bonita. Talvez eu que não soube combinar, sabe? E aí agora eu vou misturar com essa aqui do lado. Eu peguei dois lápis aqui pra gente incrementar essa make. Um é da Nars e o outro é da Norvina. Tô seguindo com N, tá? Então eu vou usar primeiro o da Nars. Que é pretinho, ó. Eu vou passar aqui rente aos cílios. Bom, eu passei bem rente aos cílios. E agora eu vou usar essa sombra mais escurinha. Pra esfumar esse preto. E ficar mais no... Na paleta, né? Que a gente tá usando. Já deixei um fundinho mais escuro. Agora eu vou usar essa outra aqui. Ai, gosto! Achei que ficou mais bonita. E aí sim eu vou misturar com essa. Olha, eu tô gostando dessa misturinha, hein? Gostei! Achei que ficou chique. Com a máscara de cílios vai dar um tchan. Tô fazendo agora aqui no outro olho a mesma coisa. Fazer a misturinha de milhões aqui. Dessa sombra que eu não tava dando nada pra ela. Com essa daqui fica perfeito. Acho que era o que faltava pra dar aquele tchan na make. Agora eu tô apaixonada ainda mais nessa paleta. Nossa, eu acho as paletas da Nars muito chique. Tipo de mulher classuda assim de milhões, sabe? É um brilho muito, muito, muito bonito. Ó, tipo, é aquele tipo de make basiquinho. Que foi rápido de fazer, mas que você olha e fala, caramba, tem milhões na conta? Chique, né? Deixa eu só dar um acabamento aqui embaixo. Vou dar o acabamento com essa sombra aqui do meio que eu nem usei ainda. Só dar uma esfumadinha. Pra encontrar esse esfumado aqui de cima. E eu vou concentrar mais no cantinho externo mesmo. Nem vou trazer tanto pra cá. Vou concentrar mais aqui. E deixar esfumadinho. Bom, vocês perceberam que tudo que envolvia... Envolvi... Vocês perceberam que tudo que envolvia... Minha dicção nesse vídeo tá maravilhosa. Tudo que envolvia sombra, assim, pra fechar o olho sem ser máscara de cílios, eu usei com a letra N. E agora, o, né? Eu acho que eu tenho o One Size, a máscara da One Size. Tem que ter, tem que ter. Senão eu acho que eu tenho da O2O, mas enfim. O pra máscara de cílios. Bora. Máscara de cílios tá aqui. Eu acho que essa foi uma das gavetas que eu não arrumei com vocês. Mas ela está aqui. Eu mostrei ela no tour. E eu tô vendo o One Size com o... Olha que coisinha mais fofa aqui. Ai, essa máscara é perfeita. Eu sou muito apaixonada pela marca do Patrick Star, que é a One Size. E é muito engraçado gravar esse tipo de vídeo agora, porque eu ainda tô me adaptando com a organização das gavetas, sabe? De onde fica cada produto, enfim. Porque lá no outro eu já tava, tipo, ah, eu quero um produto X, eu sabia exatamente onde ele tava. Aqui eu ainda tô, tipo assim, me adaptando, sabe? Eu acabei nem passando o lápis na linha d'água. Ficou sem, mas achei que ficou bonito mesmo assim. E eu acho que fica muito chique quando a gente usa uma sombra bem esfumadinha com o brilho, mas deixa bem rente aos cílios, mais marcadinho, mais esfumadinho. Eu acho que valoriza ainda mais o olhar, sabe? A maquiagem, no geral, ela fica mais bonita, mais harmônica. Eu tenho gostado muito de fazer isso. E achei que ela ficou bem linda. E fácil de fazer, né? Pra quem tem dificuldade, né? Bem tranquilo. Muito mais tranquilo, por exemplo, do que um delineado, que a gente tem que deixar um pouco mais simétrico. Já quero que você comente aqui embaixo qual o próximo desafio que você quer ver aqui nesse canal. Que assim como eu fiz com o comentário da Thalita, toda vez que eu me inspiro numa ideia de alguém, eu printo o comentário daquela pessoa e mostro no vídeo. Então mandem, mandem muitas ideias. Uau! Olha isso! Falei que depois com a máscara de cílios ia ficar tipo um olho de milhões? Eu amei. Por que que nessas horas eu não tenho um evento pra ir, né? Eu tenho evento pra ir nos dias que eu faço a make que fica tudo cagado. Aí quando a make fica bonita, que eu poderia aproveitar ela, não, eu vou lá e tiro ela pra fazer outra coisa. Perrengue chique. Bom, vamos de iluminador agora. Temos só mais duas letras. O V e o O, de novo, né? Então, V. V, tem Vizela, mais tranquilo, né? Tem outras marcas com V também que agora eu esqueci. Mas enfim, agora iluminador, né? Ai, eu amo iluminador da Vizela. Talvez seja ele, mas vamos lá passar a gaveta. Os iluminadores estão aqui, os iluminadores em pó, né? E eu vejo já Vizela... Opa, não é. Não, vejo Vizela aqui. Eu amo esse iluminador. Eu amo iluminadores assim, ó, em pó solto. Tcharam! Ai, ele é muito lindo. Eu vou usar na cor um glow up. Por exemplo, esse daqui é um iluminador que eu recebi várias cores. Se eu não me engano, são três ou quatro. E eu só fiquei com uma por conta de espaço. Mas tem a... Acho que a dois era outra cor que, tipo, eu super usaria. Talvez ela esteja em casa. Mas enfim, só pra vocês terem noção que, tipo assim, eu... Muita coisa eu passo pra frente, dou, enfim. Porque eu sei que na gaveta não vai caber. Eu não vou conseguir usar. E tendo uma cor daquela marca, já é o suficiente, sabe? Então vamos lá. Nossa, ele é muito lindo. E viu, me contem uma coisa. Porque quem assistiu o vídeo onde eu organizo o meu armário de makes, deu pra ter uma noção de como ficou, mas eu não mostrei ele finalizado, né? Porque faltaram alguns organizadores e tal. E outras coisas eu arrumei depois. Vocês gostariam de um tour pra saber, tipo assim, gaveta por gaveta como ficou? Vocês querem isso? Ou vocês já, tipo, ah, já tá bom o vídeo organizando? Me conta. Nessa make não vai dar pra passar bruma, porque não tem letra o suficiente. Mas eu super usaria uma bruma aqui. Porque como aquele pó, como eu falei pra vocês, ele deixa o acabamento tão velvet que eu sinto que os produtos em pó, principalmente esses soltos, acabam não aderindo tanto à pele. Então a bruma vinha pra fixar, né? Dá uma fixação a mais. Então, se eu fosse usar depois dessa make, eu passaria uma bruma. Mas, entre a bruma e o batom, óbvio que eu fico com o batom, que é a última letra O. Bom, os batons ficam aqui. Então assim, ó, lembrando que com O eu posso pegar, sei lá, um contorno, um batom e um gloss, enfim. Acho que eu não vou ter, né? Talvez contorno com O. Com O, sabe? Você pode pegar? O quê? Com o meu coração. Eu fiquei com medo da tua resposta. Eu prefiro não comentar. Tá, vamos lá. Tô primeiro procurando por lápis labial, tá? Tem muito da Kylie, Too Faced, Ruda. Mas sabe o que eu posso usar? Acabei de pensar o que eu tinha da One Size. Olha só, essa outra gaveta aqui é de gloss. Olha o que eu tenho aqui. É um batom. De um lado ele é batom líquido mate e do outro lado é gloss. Eu poderia usar esse, né? Que outra marca que eu falei antes que era com O? Ah, Oceane. Oceane eu também não tenho. Eu tenho Mari Saad, né? Aí, ó, seria Mari Saad ou Oceane? Eu acho que seria Mari Saad. Mas também Oceane. Mas assim, comenta aqui embaixo. Eu acho que vale, né? Tanto o nome da influenciadora quanto da marca. Eu acho válido. Mas pra, né, não ter briga agora, eu vou usar essa daqui da marca One Size. Eu poderia usar só o gloss. Mas eu quase nunca uso o batom vermelho, né? Então vamos lá. Vou usar os dois. E nessa make, acho que pode ficar legal. E eu tô de azul marinho. Eu gosto muito da combinação de azul marinho com vermelho, né? Bem tipo marinheiro, assim, sabe? Nossa, eu, por meu gosto, pessoal, eu usaria só o gloss, tá? Ué? Eu acho que vai ficar too much. Vou usar só o gloss. Não me xinguem. Antes, um truque. Cotonete e água micelar ou um lencinho demaquilante. Ah, quer saber? Eu vou usar o lencinho demaquilante que ele já tá aqui, ó. Vou tirar o excesso de base, principalmente porque decidi usar só o gloss. Se eu fosse usar o batom, eu passaria por cima direto. E agora vamos de gloss. Hum... Ai, ele é muito lindo. Ele tá até sujinho, ó, de vermelho, que eu usei por cima do batom. Vermelho. Ai, perfeito. Juro, com o gloss ficou lindo. Eu acho que o vermelho, que já tem tons de vermelho no olho. E eu acho que se eu passasse o batom vermelho, ia ficar muito pesado. Então eu, particularmente, prefiro mais assim. Mas já comenta aqui embaixo se você escolheria o gloss ou o batom pra usar nessa make. E ó, no fim das contas, deu um belo resultado. A gente só não conseguiu usar o contorno barra bronzer, né? Mas, de resto, a gente conseguiu usar tudo. E ficou belíssima. Eu amei. Você gostou? Comenta aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.